A Record TV exibe o filme, Rede 2. Aposentados e ainda mais perigosos, no Cine Maior, deste domingo, 28, às 13 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O agente aposentado da CIA Frank Moses, reúne sua equipe improvável de agentes de elite para uma missão global. Rastrear um dispositivo nuclear portátil que está desaparecido. O grupo precisa enfrentar assassinos, terroristas e oficiais do governo.